Pare e pense, se todos os teus planos e projetos tivessem dado certo, você acha que estaria numa situação muito melhor do que hoje? Durante a nossa trajetória, fazemos tantos planos, projetamos tantas coisas e às vezes acabam em frustrações. Provérbio 16 fala a respeito disso. Diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta, a confirmação vem do Senhor. E assim como nós planejamos, projetamos, Deus também tem os seus projetos, os seus planos para cada um de nós. E às vezes é necessário a frustração dos nossos planos e projetos. Para que? Para que o plano de Deus se concretize sobre as nossas vidas. Para que o plano de Deus venha ser efetuado. Então, se os seus planos, se os seus projetos estão dando errado, parece que nada está dando certo, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Porque no plano de Deus está tudo perfeito. No plano de Deus está tudo certo. Porque Deus, Ele não age pela lógica humana. Deus não precisa de lógica. Então, glorifique ao Senhor. Quando você adora o Senhor, em meio às frustrações dos seus planos e projetos, isso demonstra maturidade espiritual. Se for o contrário, você acabar se entristecendo por isso e deixar de adorar o Senhor, acaba, essa atitude, acaba desagradando a Deus. E Deus vai adiando o seu plano e projeto sobre a sua vida. Enquanto não amadurecer, espiritualmente falando, enquanto não haver um amadurecimento, os planos de Deus sobre a sua vida, vai sendo adiado. E, se não entendemos isso, vamos morrer e não vamos viver aquilo que Deus planejou e projetou para cada um de nós. Vemos isso lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito. Muitos morreram, a maioria, e não desfrutaram da promessa. Porque estava confiando em si próprio, confiando, eles estavam eles estavam ali confiando na força do seu braço, na sua capacidade, querendo viver os seus planos. Mas Deus nos chamou para nós termos maturidade espiritual. Então, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, se tudo parecer que está dando errado. No plano de Deus, volto a dizer, está tudo certo, está tudo perfeito. Namã, ele planejou, ele pensou. Quando ele foi até o profeta Eliseu, ele pensou o seguinte, quando chegar lá, o profeta vai colocar a mão sobre mim, sobre a enfermidade, sobre a lepra, vai clamar o nome do seu Deus, e eu vou ser curado. Mas chegando lá, foi tudo o contrário. Porque Deus não queria apenas curar ele, mas Deus queria se revelar para ele. Deus queria mostrar para ele o seu poderio. Mas para isso, era necessário que ele deixasse o orgulho de lado. Porque quando deixamos de confiar nos planos de Deus, isso demonstra também orgulho. E Namã, ele foi convencido e mergulhou no Rio Jordão. E ele recebeu a sua cura. E também Deus se revelou para ele. Então, se os seus planos estão dando errado, confia no plano de Deus. Deus vai te alcançar com bênçãos e vai a cada dia se revelar para você. Creia!